Olá, o programa Trabalho Legal está no ar e nesta edição vamos conhecer o Seu Alberto. Ele sofreu um acidente de trabalho em 2008 e isso o deixou incapaz de trabalhar. Infelizmente, histórias como a do Seu Alberto são mais comuns do que se imagina. Os números de acidentes de trabalho no Brasil são alarmantes. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho lançou a Agenda Político-Institucional deste ano na Câmara dos Deputados em Brasília. A publicação reúne proposições legislativas, ações judiciais e outras medidas adotadas pela ANPT. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Acidentes de trabalho são aqueles que acontecem no exercício do trabalho prestado à empresa e que provocam lesões corporais ou perturbações funcionais que podem resultar em morte, na perda permanente ou temporária das capacidades do trabalhador. E foi exatamente isso que aconteceu com o Seu Alberto. O acidente o deixou incapacitado de trabalhar e, como se não bastasse isso, dos acidentes de trabalho ocorridos no Brasil, boa parte acabam em morte, em invalidez permanente ou afastamento temporário do emprego. E isso significa desembolso para o INSS com indenizações aos acidentados. Na semana passada, visitamos a exposição fotográfica Trabalhadores. A obra reuniu 25 imagens que mostram as condições de trabalho em segmentos com grande incidência de irregularidades relativas à saúde e à segurança do trabalhador. As fotos de autoria de Jason Magno, André Esquivel e Walter Firmo foram extraídas do livro Trabalho e o Verso dos Trabalhadores, publicadas pelo MPT. Eu espero que essa exposição cumpra o seu mistério, que é impactar, que é causar em nós um incômodo, uma indignação com a situação dos trabalhadores brasileiros. Essa exposição foi uma das formas encontradas pelo Ministério Público do Trabalho para conscientizar a todos os visitantes sobre a importância da prevenção. E foi nesse dia que encontramos o seu Alberto. Dos 71 anos que tem, 45 foram dedicados à profissão de armador na construção civil. E nesse meio tempo, em 2008... Às três e pouco da tarde, quando a viga caiu em cima de mim. Aí eu fui direto para o hospital de base, o hospital de base, aí eles me engessaram, aí ficaram levando, empurrando com a barriga, que eu ia ser operado. Aí passei dois anos correndo de hospital em hospital. O acidente trouxe para o seu Alberto muito mais que limitação física. Aí passei dois anos doente, sem ter nada, só não pedi esmola porque não tinha... Eu acho que o pessoal ia dizer que eu estava perfeito, né, doente, né. A rotina minha depois do acidente é só me arragoar as plantas lá em casa e ajudar a coroa. Porque a coroa é minha esposa, fazia comida só. E mais nada. Já desanimado e sem rumo, procurou ajuda no sindicato da categoria. Na época, a empresa da qual ele prestava serviço estava se negando a fazer a emissão da CATE, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, que é um documento que daí então fundamenta o eventual afastamento dele ao NSS. Então ele foi para o médico, pegou atestado acima de 15 dias. E daí então, quando ele foi para o INSS, ele não tinha essa CATE, a empresa se recusava a fazer o preenchimento desse documento. Nós entramos, auxiliamos ele, levamos ele até o DZAT na época, que é a divisão que dá amparo e assistência ao trabalhador vítima de acidentes. Lá nós conseguimos contato com as empresas, inclusive com a empresa principal, que era dona da obra na época. Constatamos que realmente ocorreu o acidente e daí o DZAT fez a Comunicação de Acidente de Trabalho, que deu direito a ele ao afastamento. A luta do sindicato sempre foi voltada para a defesa dos direitos dos trabalhadores e para a melhoria das condições de trabalho. Normalmente, a gente tem, inclusive, previsão na nossa convenção coletiva da obrigatoriedade da empresa de emissão da CATE. Se a empresa não o fizer, o sindicato pode fazê-lo. E a maioria dos casos que a gente pega, a gente apura, vai até a empresa, notifica a empresa para certificar. Se a empresa se recusa a fazer o preenchimento dessa Comunicação de Acidente de Trabalho, o sindicato, então, normalmente o faz. Mas temos uma dificuldade, às vezes, muito grande de ter essa certeza que o acidente ocorreu na empresa. Muitas vezes a empresa não traz elementos, não dá elementos para que a gente tenha o convencimento desse acidente. Com o seu Alberto, não foi diferente. Não agiu nada. Até para adquirir um papel chamado CATE, foi através do sindicato, que é o papel de acidente, a CATE. É dado pelo DZAT. Aí eles não deram. Só deram, depois o sindicato bateu em cima, foi lá e pegou e passou para mim. Agiu com nada. Eu recebi indenização, não recebi nada. Normalmente a gente busca apoio dos próprios trabalhadores dentro dos locais de trabalho. Alguém que viu ou o próprio acidentado relata, a gente vai até lá, faz um histórico para daí então ter esse convencimento. Se a empresa não fazer o preenchimento da comunicação, a gente, por força dessa cláusula convencional, a gente faz o preenchimento desse documento para dar esse amparo ao trabalhador e para que ele venha, na eventualidade de afastamento da INSS, ter esse afastamento dentro de um auxílio doença acidentário e não um auxílio doença previdenciário. E aí, posteriormente, em razão desse afastamento, ele veio a se aposentar por invalidez. Depois de muita luta, seu Alberto conseguiu se aposentar. Eu já cheguei no patamar que eu cheguei, né? Porque eu consegui me aposentar daqui para frente, os que precisarem, isso é difícil. Mesmo com acidente de trabalho? Porque chega lá no perito, ele pode ir sem a cabeça, sem os dois braços, o perito quer saber disso, não. Ele só bota lá o papel e dá aí 60 dias, 30 dias para você e volta você aleijado. Chega lá o médico do trabalho não aceitar você trabalhar, não vai, entendeu? De acordo com estatísticas oficiais, no mundo todo, 860 mil pessoas sofrem algum tipo de ferimento no trabalho todos os dias. E o Brasil compõe esse triste quadro com mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano. Isso gera um custo de bilhões de reais ao país. O repórter Iago Garcia conta com detalhes sobre esses alarmantes números. Infelizmente, o seu Alberto não é uma exceção à regra, mas sim parte de um grande número de pessoas que se acidentam no ambiente de trabalho. Trabalhadores de todas as áreas, principalmente na construção civil, muitas vezes não têm o devido respaldo das empresas para trabalhar com segurança. Em 2013, foram mais de 700 mil acidentes de trabalho no Brasil. Isso significa que, a cada dia, são quase 2 mil acidentes. A cada hora que passa, 82 pessoas se machucam em locais como esse. A realidade é tão cruel que, enquanto eu passo esses dados aqui, provavelmente algum trabalhador se acidentou em serviço. Segundo o último Anuário Estatístico da Previdência Social, quase metade dos acidentes de trabalho acabam em morte, invalidez permanente ou afastamento temporário do emprego. Isso gera um custo bastante alto para o Instituto Nacional do Seguro Social. No período entre 2007 e 2013, o INSS desembolsou 58 bilhões de reais em indenizações. Funciona assim. Em caso de acidente, o trabalhador deve se ausentar do serviço. Para isso, ele precisa ir a uma unidade da Previdência Social, fazer exames e comprovar a necessidade do afastamento, temporário ou permanente. Após a confirmação feita por meio de um laudo médico, o INSS passa a remunerar o trabalhador a partir do 16º dia de afastamento. Casos como este são mais frequentes do que imaginamos. Só no ano de 2013, o INSS gastou 357 milhões de reais só com pagamento de benefícios por acidentes de trabalho. A situação no Brasil reflete um cenário visto no mundo todo. A Organização Internacional do Trabalho estima que mais de 2 milhões de pessoas morrem a cada ano em acidentes ou doenças ocupacionais. Já as indenizações decorrentes dessa triste realidade representam um custo altíssimo. Quase 4 trilhões de dólares perdidos por ano em custos diretos ou indiretos devido a esses acidentes. Lembra do seu Alberto? Pois é, ele faz parte de toda essa estatística. Infelizmente, é vítima de um cenário que não protege quem luta por dias melhores. Mas o Abril Verde, iniciativa do MPT, está aí para promover e conscientizar cada vez mais a saúde e segurança no trabalho. O Ministério Público do Trabalho, por dever constitucional, por estar na Constituição, que nós temos a obrigação de defender os direitos sociais previstos ali naquela norma constitucional, como defender a dignidade, a saúde e a segurança dos trabalhadores, não podemos nos calar. E a nossa ação não pode ficar restrita apenas aos processos de investigação, à atuação interveniente nos processos sujeitos ao julgamento pelos tribunais. E, efetivamente, com campanhas como essa, buscando demonstrar a gravidade das reformas que se nos aviziam. Para o seu Alberto, o melhor do encontro ficou para o final. Apenas para encerrar, eu, como um servidor público que sou, e representando aqui todas as minhas colegas, os meus colegas procuradores, procuradoras, servidores, servidoras, Queremos, em nome do nosso país, pedir desculpas a você, em nome de todos os trabalhadores que se acidentaram. Nós pecamos ao não fazer a prevenção correta, e nós pecamos ao não dar a devida reparação no tempo devido. Depois do intervalo, MPT em Pernambuco discute cotas de aprendizagem e pessoa com deficiência. Voltamos em um minuto. O Ministério Público do Trabalho discutiu a inserção de aprendizes e de pessoas com deficiência nas empresas do Agreste Pernambucano. E para dar força a isso, foram realizadas audiências públicas. A Lei 10.097, de 2000, determina a contratação de aprendizes com idade entre 14 e 24 anos. Empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar uma cota de 5% a 15% do quadro de funcionários cujas funções demandem formação profissional. Caso o aprendiz seja pessoa com deficiência, não haverá limite máximo de idade para a contratação. Já a Lei de Cotas 8.213, de 1991, define que as empresas com mais de 100 empregados devem contratar frações mínimas de pessoas com deficiência ou reabilitadas pela Previdência Social. Os percentuais variam de 2% a 5%, dependendo do número de empregados que a entidade possua. Foi para fazer valer essas leis que o Ministério Público do Trabalho levantou discussão sobre a inserção de jovens aprendizes e de pessoas com deficiência nas empresas do Agreste Pernambucano. É um compromisso que todo mundo, como foi colocado, é um compromisso da nossa família de nos preparar para o mercado de trabalho, é um compromisso de dever do Estado de dar a condição para a gente um dia chegar lá na empresa e é um compromisso que você está lá aberto e sabendo receber, porque não é fácil. Ao todo, foram convidadas para as audiências públicas 92 instituições pernambucanas com atividade econômica nas cidades de Arco Verde, Caruaru, Garanhuns, São Bento do Una e Serra Talhada. Para os procuradores à frente da ação, a intenção dessas audiências é fazer com que essas empresas sejam obrigadas pela legislação a cumprir as cotas, tanto de contratação de aprendizes como de pessoas com deficiência. As instituições e entidades convidadas também discutiram sobre os assuntos. A NPT lançou a Agenda Político e Institucional de 2017. Essa publicação reúne medidas adotadas e acompanhadas pela associação, que são de interesse dos membros do Ministério Público, em especial ao ramo trabalhista e da sociedade. A agenda foi lançada em cerimônia realizada no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Além de associados da NPT, participaram do evento, parlamentares e convidados do Ministério Público e da Frente Associativa da Magistratura. A criação da Agenda Político e Institucional é uma forma de estreitar relações com o Congresso Nacional, principalmente em um momento de decisões tão importantes. O lançamento da Agenda Legislativa da Associação Nacional do Ministério do Trabalho, neste momento, tem uma particularidade. É um momento em que os direitos dos trabalhadores estão sendo atacados. Houve aprovação da terceirização, estamos com um projeto de reforma trabalhista e da reforma previdenciária. Deste momento, a presença do Ministério do Trabalho, com a sua capacidade de intervir na sociedade, representa muito e representa, sobretudo, o reconhecimento que a sociedade brasileira tem no trabalho, o seu elemento transformador. Essa já é a segunda edição da Agenda. Aqui dentro, podemos ver proposições legislativas, requerimentos administrativos, ações judiciais e outras ações do MPT para que quem está ali no Congresso Nacional possa ter uma maior atenção aos direitos da classe trabalhadora. A Agenda Política e Institucional da NPT foi iniciativa da Associação para que nós possamos compilar toda a atuação legislativa judicial e este judicial da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho perante o Congresso Nacional, perante o Poder Judiciário, perante o CNMP, por exemplo, Tribunal de Contas da União, justamente nessa perspectiva de fortalecimento institucional do Ministério do Trabalho e do Ministério Público brasileiro como um todo. O assunto também é acompanhado de perto pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que atua em conjunto com o MPT. O Ministério Público dos Estados, através da CONAMP, parabeniza o colega Ângelo Fabiano pela excelência do trabalho que vem realizando no Congresso Nacional. Essa agenda é uma forma de valorizar o Parlamento brasileiro, porque neste momento de crise o diálogo é que fortalece as instituições. E o Ministério Público do Trabalho, como a Justiça do Trabalho, não quer nada mais, nada menos. Quer e defende e trabalha pela defesa dos direitos do trabalhador brasileiro. A agenda reforça a posição estritamente contrária às reformas trabalhista e da Previdência e também a preocupação com temas ligados a direitos sociais. A ação nossa, enquanto deputado aqui, de que a gente possa ter uma visão mais larga, não só das condições de trabalho ainda no Brasil hoje, mas também de como projetar, de fato, uma relação de trabalho que esteja incondizente com a questão social do trabalho, com a saúde, com a segurança dos trabalhadores. Eu acho que isso é o papel, exatamente, do Ministério Público do Trabalho. Nós temos essa convicção de que a agenda, ela constitui instrumento de muita efetividade para que se possa pautar a atuação da NPT e se possa também, de certa forma, abrir diálogo com os parlamentares para uma conversa melhor com o Ministério Público, para uma conversa melhor com o Poder Judiciário Trabalhista, para uma conversa melhor com a questão relativa aos direitos sociais trabalhistas. Então, é muito importante para nós estar hoje lançando a nossa segunda edição, o que marca esse trabalho de articulação política da NPT em favor da ordem jurídica trabalhista como um todo. E você vai ver a seguir. Nossa equipe acompanhou a maior audiência pública da Justiça do Trabalho em Rondônia. Voltamos já. Ação da Isonomia dos Técnicos Os Técnicos Federais Administrativos de Rondônia reuniu representantes do Ministério Público do Trabalho e outras instituições na maior audiência pública trabalhista no Estado. No encontro, foram ouvidas mais de duas mil pessoas. Uma audiência pública movimentou a sede do Ministério Público do Trabalho em Porto Velho, capital de Rondônia. Esse é considerado um dos maiores eventos da Justiça do Trabalho no país. Foram discutidas questões relativas à ação de isonomia dos técnicos administrativos federais do ex-território de Rondônia, que corre há quase 30 anos nos tribunais. Quase 2.200 pessoas foram ouvidas pelos representantes dos órgãos participantes da ação, MPT, AGU, Sintero e Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região. Em todos os dias de audiências públicas, mais de 400 pessoas divididas entre manhã e tarde passaram pelas mesas de triagem, onde preencheram formulários e tiraram as primeiras dúvidas. Eu vejo que é uma vitória, porque conduzir um processo dessa forma, sem incidentes, chegando a uma solução mais pacífica, é uma vitória não só para o MPT, como também para o Judiciário e a AGU. E todo o trabalho de base foi muito consistente. Então hoje nós estamos extremamente felizes pelo resultado. O fluxo de pessoas tem sido muito grande, como os senhores têm observado. Hoje já é o quarto dia de reunião, então a gente está muito satisfeito. Debater, dialogar, construir uma proposta e tentar resolver um processo que tramita 28 anos. E acreditamos que, no máximo, até o mês de junho, a gente consegue fechar um acordo, o Ministério Público do Trabalho, a AGU, o Sindicato Sintero, na gestão do trabalho, para beneficiar todas as pessoas idosas que merecem ter seus direitos reconhecidos. Em um balanço parcial dos primeiros dias de audiências, o resultado foi satisfatório para a grande maioria dos organizadores do evento. O trabalho que foi desenvolvido pela Justiça Federal, pelo juiz do processo, em comum acordo com o Ministério Público do Trabalho, foi de uma eficiência total, tanto que eis o resultado totalmente positivo. Ver essa audiência aqui hoje, com quase 2.200 pessoas, ver esse nível de adesão e ver as pessoas podendo vir e falar com o Ministério Público e com o juiz, é uma coisa inacreditável, é uma satisfação e é a realização do meu dever. O meu dever, como procurador, é ajudar as pessoas. De acordo com os organizadores do evento, houve grande participação de servidores, ex-servidores e beneficiários da ação de zonomia, o que pode acelerar o pagamento dos precatórios. Está previsto o pagamento de mais de R$ 650 milhões para quase 2.200 servidores, ex-servidores e beneficiários em 2018. O objetivo foi alcançado, eu espero que realmente, depois dessa audiência pública, finalmente, o doutor José Roberto possa estar expedindo esse precatório até 30 de junho, para que esses companheiros tão sofridos o ano que vem, finalmente, possam receber esse dinheiro tão esperado e tão sofrido. Após quase quatro meses de planejamento, 40 horas de debates, quase 10 mil folhas de formulários preenchidas, esse foi considerado um dos maiores eventos da Justiça do Trabalho no país. O objetivo era identificar essas pessoas, falar com cada uma delas, dialogar para construir uma proposta de acordo, num processo que tramita há 28 anos aqui na Justiça do Trabalho em Rondônia. Então, na nossa visão, a audiência pública teve o resultado que nós esperávamos. A gente pediu no CNJ que fossem suspensos os pagamentos, nós ouvimos os juízes ameaçados, nós fizemos encaminhamento de petições, e nós atuamos junto com a AGU, junto com o MPF, junto com o Judiciário, para tentar identificar quem são as pessoas que têm direito, a que direito que elas têm e o que aconteceu de errado. Após quase três décadas de idas e vindas no Poder Judiciário, a União indicou a ação como devida para 2.180 técnicos. O valor a ser dividido entre todos chega a quase 700 milhões de reais, com base no valor histórico em junho de 2009. Ou seja, esse montante estará sujeito à atualização monetária e juros. O principal propósito da série de audiências públicas foi acelerar a tramitação do processo, já que em razão da divergência entre os valores, a União recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho em Rondônia e Acre, contra a sentença que julgou a impugnação aos cálculos. Este recurso ainda está pendente de julgamento. O Ministério Público vai analisar a regularidade de todos os trâmites do acordo e vai envidar esforços para que nós possamos, superados toda a burocracia, porque há que se passar pela ministra da AGU, pela Casa Civil, pelo Ministério de Planejamento e pelo Ministério de Educação. Então vamos torcer para que todas essas etapas possam ser cumpridas até junho de 2017 e aí solicitar o precatório para pagamento em 2018. Uma das condições seria a adesão maciça de todos os servidores beneficiados. E isso a gente tem observado. Hoje, depois de quase 1.400 atendimentos, apenas três substituídos recusaram a proposta. Então é insignificante o número de pessoas discordantes. Em todos os dias, muitas pessoas tiraram as dúvidas. Porém, ficou uma pendência a ser resolvida entre o sindicato da categoria, servidores, ex-servidores e beneficiários, o pagamento dos honorários dos advogados da ação de isonomia. O fator honorário não é um item que compete a União resolver. A parte dela de honorário, de condenação e honorário de circunvência, é processual, já está resolvido. Mesmo depois de tantos anos de espera, promessas e expectativa, a servidora Maria Holanda Silva, com 41 anos de serviço público, está bastante satisfeita com a audiência. Ela e milhares de servidores públicos, aposentados e beneficiários, já fazem planos para eles e as famílias. Todos os servidores do ex-território federal de Rondônia, nós tivemos esse privilégio de ser enquadrado nessa questão de isonomia salarial, porém, isso demorou muitos anos, porque houve muitos interesses, muitas interferências, né? E hoje nós só temos esse privilégio. Eu hoje não estou mais em Rondônia, estou morando em Goiânia. Porém, a gente está, assim, muito feliz de ter sido contemplado e estar nessa lista de pessoas que temos esse direito já garantido há muitos anos. E eu também tenho minha família, tenho filhos, tenho netos, né? E cada um tem alguma coisa que a gente quer contemplar. E uma velhice também mais tranquila, né? E atenção, comunicadores sociais, estão abertas as inscrições para a quarta edição do prêmio MPT de Jornalismo. Podem se inscrever jornalistas, repórteres fotográficos, repórteres cinematográficos e universitários de todo o país. As matérias e imagens devem destacar a investigação e a denúncia de irregularidades trabalhistas. A disputa são em oito categorias. Ao todo, serão distribuídos R$ 400 mil em prêmios. As inscrições podem ser realizadas até o dia 5 de maio no site premiomptdejornalismo.com.br. E o trabalho legal vai ficando por aqui, mas antes eu lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Envie uma sugestão de reportagem para o nosso e-mail, trabalholegal.pautas.gmail.com. Agora as informações sobre o Ministério Público do Trabalho, como sempre, não param por aqui. Acesse o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui e nos encontramos na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho